Vamos falar de um sonho, um sonho ousado, o de conseguir o passaporte para representar o Estado no concurso de Miss Brasil. Essas jovens, por algum tempo, esqueceram de tudo, deixaram trabalho, estudo, a rotina normal de qualquer jovem para se prepararem e se dedicarem para o dia em que uma delas seria eleita a Miss Mato Grosso do Sul. O dia a dia de muitas mulheres geralmente é assim, trabalho, correria, não dá tempo nem de se cuidar. Agora para tudo! Já imaginou poder deixar tudo de lado e reservar um dia inteiro só para cuidar da beleza? E melhor, sem gastar um real. Verdadeiro dia de Miss, dia de diva. Comprar muita roupa, arrumar o cabelo, fazer a unha, limpeza de pele, tudo que tem direito. Aquelas unhas maravilhosas, aqueles olhos grandão, aqueles cílios enormes. Banho de lua, massagem, o furô, tudo que tem direito. Fazer uma limpeza de pele, maquiagem, tudo que uma mulher gosta. Se você não conseguiu nem sonhar com isso, nós então vamos te mostrar o que seria um dia de Miss, De rainha, de diva, não importa que nome se dá, o que interessa é o tratamento VIP que muitas de nós desejamos. Independente de ter ou não um forte de Miss, que mulher não gostaria de ter um dia inteirinho dedicado só para ela? Cuidar do visual, relaxar, ficar em dia com a beleza. Afinal, todas nós merecemos. Stephanie recebeu todo o tratamento de beleza que qualquer mulher gostaria, mas isso não veio assim de bandeja não. A auxiliar de enfermagem de Bela Vista enfrentou um concurso de beleza, ganhou o título da jovem mais bela da cidade onde mora e teve que abandonar o emprego para passar pelo dia de diva e concorrer ao título de Miss Mato Grosso do Sul. É um pouco loucura, né? Mas eu tinha que fazer essa escolha, ou trabalhava ou ia trazer no sonho. As meninas são lindas, mas precisam ter todo um ritual de beleza, passa o dia no salão, porque é um dia de muito glamour, né? Então precisa estar à altura mesmo, cuidando delas. Manicures, cabeleireiros, maquiadores, todos à disposição, ou melhor, aos pés delas. Que vida difícil essa de Miss, hein? Ah, e ainda recebem flores antes de subir a passarela, como um desejo de boa sorte. É o que se pode chamar de tratamento completo de beleza. Verdadeira terapia que nem uma mulher dispensaria, mesmo sem carregar o título de Miss. É uma honra para mim, sabe? Nunca imaginava que eu ia representar a minha cidade, ainda mais dessa forma, assim, acolhida, sabe, por eles. Não esperava, assim, não. Estou, assim, responsa agora, né? Tenho que dar o meu melhor para ver se eu consigo representar bem mesmo a nossa cidade. Aqui foi ótimo hoje, a gente se cuidou inteira, se sentiu bonita, se sentindo bem, muito bom. E a representante de Ivinhema, Raíza Vidal, que você acabou de ver na reportagem, foi a vencedora do concurso. Ela é a nova Miss Mato Grosso do Sul, tem 22 anos de idade, é modelo e é estudante de psicologia. Raíza ganhou um prêmio de 5 mil reais e no próximo dia 23 vai estar em São Paulo, concorrendo ao título de Miss Brasil, representando o Mato Grosso do Sul. A segunda colocada no concurso foi a representante de Campo Grande, Adriele Rezende, de 23 anos. E o terceiro lugar foi para a Miss de Bonito, Ana Lúcia Vargas, também de 23 anos. Se Raíza Vidal for eleita a Miss Brasil, vai concorrer ao Miss Universo, que pela primeira vez em 60 anos do concurso, será realizado aqui no Brasil. Vai ser em São Paulo, no dia 12 de setembro, no Credit Card Hall.